E agora as proteínas. As proteínas são os tijolos do nosso corpo, né? Os músculos, os tecidos, as nossas células, os órgãos, todos vêm da proteína, de músculo. Então, é muito importante a gente manter um consumo adequado de proteína na nossa alimentação. A fonte animal, ela fornece a vitamina B12, que ajuda a prevenção da anemia. Você pode ter proteínas da fonte animal e da fonte vegetal, dos grãos. E principalmente a proteína ajuda bastante na saciedade. Então, você combinar carboidrato com proteína vai te ajudar a ter saciedade por muito mais tempo se você comer apenas um alimento fonte de carboidrato. O excesso também não é bom, né? Vai afetar o fígado, vai afetar os rins. E a falta, né? Baixo consumo de proteína na alimentação, leva a perda de massa muscular, desregula hormônios. Então, sempre importante equilibrar o consumo de carboidratos, de proteínas, pra você manter a sua saúde. Algumas dicas extras. Fontes animais magras, né? Então, da carne bovina. O lagarto, colchão duro, colchão mole, patinho, músculos, ovos, frango, peixe, a carne suína. São excelentes fontes de proteína da nossa alimentação. E se você for vegetariano, né? E os grãos também são excelentes fontes de proteína, né? As leguminosas. Os feijões, a soja, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Os feijões, a soja, o grão de bico, a ervilha, a perda de massa muscular, né?